A decoração Natal de Luz, feita na Praça Durvalino de Oliveira, em Rolim de Moura, atraiu muitos visitantes. Para celebrar o espírito natalino, foi realizado uma programação especial, com apresentações culturais. Nós temos tantas coisas boas para oferecer em Rolim, que a gente precisava de um momento desse. Então, para mim, é muita satisfação, é muita gratidão, de poder contribuir com a nossa cidade, para um momento lindo, um momento especial. É o momento em que nós estávamos merecendo nesse ano de 2021. A decoração Natal de Luz já é tradicional em Rolim de Moura. Porém, o momento mais esperado pelas crianças e também pelos adultos, foi a chegada do Papai Noel. Estou muito feliz em participar mais um ano. Esse já é o quinto ano do Natal de Luz de Rolim de Moura, que eu sou o Papai Noel. E esse é um ano mais que especial. É um ano que a gente comemora o Natal de uma forma mais especial. Devido a tudo que nós vivemos, e ainda estamos, mas de uma forma amena, comemorar o Natal este ano vai ser de uma forma especial. Que o espírito natalino comece a entrar no coração de todos nós rolimmorenses, todos nós brasileiros, para que o coração de cada um de nós encha de paz. Feliz Natal para todos! As luzes trouxeram para a cidade um clima agradável e familiar para visitação, pois a praça, quando enfeitada para o Natal, é o ponto turístico que mais recebe visitas na Zona da Mata. Está muito encantador, gostoso onde as famílias se reúnem. É um momento mágico, no decorrer do ano, finalizar o ano, depois de tantas lutas, tantas dificuldades passadas nesse ano. Parece que agora, chegando o clima de Natal, fica mais leve. Toda a decoração aqui foi feita pela mão dos servidores, enfim, empresários. Valeu a pena? Será que cada luz que foi colocada aqui? Sim, nós também estivemos envolvidos, tem ali o espaço da educação, cada escola contribuiu com alguma coisa, e dividido por secretarias também, os comerciantes. Dividindo o trabalho, fica mais fácil um pouquinho, cada um que cada um contribui, ajuda, e se tornou esse espaço muito bonito. Para realizar o Natal de Luz, a administração contou com a parceria dos comércios e pessoas civis. O Natal de Luz foi muito esforço da nossa equipe, do comércio de Rolim de Moura, da equipe que trabalhou, a prefeitura ajudando, e dizer que o nosso desejo, a nossa vontade é que as pessoas vivam com alegria. E hoje a gente pode estar vendo aqui, olhando essa praça maravilhosa, essa multidão de gente aqui, com sorriso no rosto, mesmo usando máscara, porque a nossa exigência é que faça o uso da máscara, do álcool em gel, porque nós ainda vivemos a pandemia, um pouco menos do que no início do ano, mas vivemos a pandemia. Então é isso que a gente pede à população, e dizer que o nosso compromisso é continuar, trazendo alegria, trazendo entretenimento a todas as pessoas do município de Rolim de Moura.